Temos centenas de clubes de futebol no Brasil, os mais famosos, todos conhecem, sabem as datas de aniversário e tudo mais. Mas aqueles de menores tradição, a gente acaba esquecendo um pouco, então no programa de hoje vamos comemorar o aniversário de três queridos times de futebol brasileiro. Hoje, três agrameações esportivas fazem aniversário. Começando pelo sul do país, o clube esportivo Bento Gonçalves completa 98 anos. A equipe fundada na cidade gaúcha, grande produtora de vinhos, é um dos clubes mais antigos do Rio Grande do Sul. O local abrigava várias agrameações amadoras, até que um grupo de jovens italianos decidiu fundar um time profissional para a cidade, que pudesse representar em competições intermunicipais, o que viria a acontecer anos mais tarde. O clube esportivo Bento Gonçalves, conhecido apenas como Esportivo, é tricampeão gaúcho da segunda divisão e foi campeão do interior seis vezes. Também com uma ligação gaúcha, em 28 de agosto de 1981, foi criada a Sociedade Esportiva e Recreativa Chapadão, em Chapadão do Sul, no Mato Grosso do Sul. Os fundadores da agrameação eram, em sua maioria, colorados e gremistas. Assim, na hora de escolher as cores do uniforme, o jeito foi unir o vermelho e o azul com o branco. Conhecido pela sigla CERC, o time que hoje completa 36 anos, foi campeão estadual em 1995 e vice em 1998. Um pouco mais jovem, a equipe mineira Montes Claros Futebol Clube celebra 25 anos de fundação. O time foi criado por um gaúcho radicado no norte de Minas Gerais, que juntou duas agrameações esportivas nos anos 80 e 90. Depois de alguns jogos, partiu para o profissionalismo. Foi vice-campeão estadual da segunda divisão em 1996 e, no ano seguinte, disputou o Campeonato Mineiro. Na época, contratou o ponto esquerda Éder Aleixo, o Bomba, como principal reforço para a competição, e se tornou o último clube que o jogador defendeu. Terminou o Mineiro de 97 como 14º colocado, mas à frente de equipes tradicionais, como Vila Nova, Sociedade e Inter de Limeira. Agora, confira comigo quem também faz parte da memória esportiva desse 28 de agosto. Aqui no Memória Esportiva você confere essas e outras informações curiosas do nosso querido futebol brasileiro. E se você gostou, não esqueça de curtir, compartilhar com os amigos e tudo mais. Até a próxima!